Não foi esse o destino que a gente preparou Em fração de segundo meu mundo desabou Quando me apercebi que já não estás aqui Tudo mudou, tudo mudou Eu te amo muito e você sabe, mas respeito as tuas decisões Eu te amo muito e você sabe, mas respeito as tuas decisões Já não vou mais implorar por ti, não, não Já não vou mais implorar por ti, não, não Tá tudo bem Enquanto a mim não precisa se preocupar Que tens tudo que eu não te dei Tá tudo bem Enquanto a mim não precisa se preocupar Que alguém vai estar no teu lugar Eu te desejo felicidade Desejo boa sorte Eu vou seguir meu caminho, também não vou estar sozinho Não precisa se preocupar comigo Eu te amo muito e você sabe, mas respeito as tuas decisões Eu te amo muito e você sabe, mas respeito as tuas decisões Já não vou mais implorar por ti, não, não Já não vou mais implorar por ti, não, não Tá tudo bem Enquanto a mim não precisa se preocupar Que tens tudo que eu não te dei Tá tudo bem Enquanto a mim não precisa se preocupar Que alguém vai estar no teu lugar Eu te amo muito e você sabe, eu te amo Eu te amo Tá tudo bem Enquanto a mim não precisa se preocupar Que tens tudo que eu não te dei Tá tudo bem Enquanto a mim não precisa se preocupar Que alguém vai estar no teu lugar Tá tudo bem Enquanto a mim não precisa se preocupar Que tens tudo que eu não te dei Tá tudo bem Enquanto a mim não precisa se preocupar Que alguém vai estar no teu lugar Tá tudo bem 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 Tá tudo bem